Essa parte do racismo, eu confesso pra você, Elan, que não presenciei. Presenciei vários gestos de hostilidade, até de agressão mesmo, que a gente pode chamar cusparada de agressão, mas de racismo em si, pelo menos nas imagens que a gente captou, a gente não presenciou nada dessa forma. O que aconteceu foi o seguinte, num dos setores do estádio gigante de Arruito, do lado direito, de onde ficam as cabines de televisão, ali o setor, são dois níveis de arquibancadas, no nível mais alto ficou a maioria, a maioria do estádio, evidentemente, torcedores do Rosário Central, e abaixo desse nível mais alto, nível mais abaixo, o primeiro andar ali, que seria equivalente ao primeiro andar, ficou a torcida do São Paulo. E a gente sabe que nesses jogos internacionais, a torcida visitante quase toda é composta por torcidas organizadas. Algumas centenas de torcedores do São Paulo ficaram ali abaixo, e na maior parte do tempo esses torcedores ficaram protegidos justamente abaixo, cobertos ali pelo nível de arquibancada superior. Só que no intervalo, esses são paulinos saíram para colocar algumas faixas, estender as faixas das torcidas organizadas, também das cidades, muita gente de várias cidades de São Paulo e do Brasil inteiro, querendo mostrar ali o seu espaço, a sua cidade, e nesse momento, quando saíram ali da proteção, da cobertura, ficaram expostos aos torcedores que estavam no nível acima da arquibancada, torcedores do Rosário Central. Aí, choveu todo tipo de objeto, também muitas cusparadas para cima dos são paulinos, que foram muito hostilizados, e é lógico que a gente não gosta de ver esse tipo de cena, mas fica o registro do que aconteceu. A provocação, é claro que os são paulinos revidaram algum tipo de provocação também verbalmente, que era o que restava para os são paulinos naquela altura, e a gente até teve algum receio de alguma coisa piorar ali, dos são paulinos de repente procurarem algum acesso para esse nível acima, mas acho que até por conta do número de torcedores do Rosário Central ser muito superior, os são paulinos também, ainda bem, não buscaram essa alternativa. Mas a gente registrou isso durante o intervalo, aí quando a bola rolou para o segundo tempo, as coisas foram se acalmando, o São Paulo foi esfriando o jogo, criando boas chances, e os são paulinos também se focaram no jogo, assim como os torcedores do Rosário, e felizmente não presenciamos nenhum tipo de confronto corpo a corpo das duas torcidas. No final, o que a gente pôde reparar, que o torcedor do Rosário Central que inflamou bastante, vibrou bastante, pelo menos 36, 37 mil torcedores estiveram aqui na noite de hoje, para um estádio com capacidade de 41 mil pessoas, é um estádio quase todo cheio, os torcedores do Rosário Central que vibraram muito durante todo o jogo, acabaram murchando no final, com o empate por 0 a 0, e os torcedores do São Paulo, em minoria, algumas centenas, esses vibraram e muito, gostaram muito da atuação do São Paulo, que poderia até ter sido melhor, caso o Nenê tivesse marcado o gol, que ele teve ali a chance, a bola bateu na trave, teve até gente pedindo que a bola teria entrado, cruzado a linha, mas de fato não cruzou a linha, o Nenê se lamentou com relação a esse lance. Na saída de campo, a gente já mostrou, inclusive, a entrevista do Nenê, daqui a pouquinho a gente pode ouvir também a entrevista do Juscelê, meio campista do São Paulo, falando sobre esse feito da equipe aqui em Rosário. Dentro de mais alguns instantes, a gente ouve o Juscelê, e também traremos mais novidades daqui da Zona Mista, do estádio gigante de Arroito. Ilan.